FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Com 1.638 quilômetros de extensão, a FICO vai fazer a conexão entre a cidade de Vilhena, em Rondônia, e os trilhos da Norte-Sul, em Campo Norte, Goiás. O projeto será executado com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e prevê um investimento total de 6,4 bilhões de reais. Quando estiver pronta, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste será responsável pelo transporte de cerca de 20 milhões de toneladas de cargas ao ano. As obras já foram autorizadas pelo governo, com previsão de investimentos de 4,1 bilhões. A Ferrovia de Integração Centro-Oeste, FICO, terá início na cidade de Campo Norte, em Goiás. Aqui será construído o Pátio de Intercâmbio, que fará a conexão com a Ferrovia Norte-Sul, permitindo todas as manobras necessárias às composições para os diferentes destinos alternativos, como Santos-São Paulo, Ilhéus-Bahia, São Luís-Maranhão e outros. A primeira etapa de construção contempla o trecho Campo Norte-Goiás-Lucas do Rio Verde-Mato Grosso, com extensão estimada em 1.040 quilômetros, dividido em 11 lotes de construção. O lote 1, com 79 quilômetros de extensão, se inicia em Campo Norte e vai até a GO 347, no município de Santa Terezinha de Goiás. Neste lote, será implantada uma fábrica de dormentes de concreto. O lote 2 tem 101 quilômetros de extensão, segue até o rio Crixás-Mirim, no município de Crixás. Neste lote está previsto um pátio multimodal, em conexão com a rodovia GO 156. Aqui os trilhos irão fomentar a economia local, voltada principalmente para a produção de gado e minérios. O lote 3, com 83 quilômetros de extensão, segue até o rio Araguaia. Em Nova Crixás, será implantado um pátio multimodal, aproveitando a conexão com a rodovia GO 164. Sobre o rio Araguaia, será construída uma ponte rodoferroviária, que irá ligar os estados de Goiás e Mato Grosso, permitindo o trânsito das composições férreas, veículos automotores e pedestres, cada um com vias exclusivas. O lote 4, com 70 quilômetros de extensão, vai até o córrego Ribeirão Água Preta, no município de Cocalinho. Neste lote está previsto um pátio multimodal, que vai possibilitar o tráfego de cargas entre a Ferrovia, a Rodovia MT 326 e a Hidrovia Araguaia-Tocantins. Aqui também será implantada uma fábrica de dormentes de concreto. O lote 5, com 73 quilômetros de extensão, segue até Água Boa, no cruzamento com a BR-158, onde será implantado um polo de carregamento, com previsão de cargas de 1,2 a 5 milhões toneladas ano, no transporte de soja, milho, fertilizantes e cargas geral. O lote 6, com 99 quilômetros de extensão, se inicia em Água Boa, e vai até o córrego Canastrão, no município de Canarana. Neste lote também está prevista a implantação de uma fábrica de dormentes de concreto. O lote 7, com 103 quilômetros de extensão, vai do córrego Canastrão até o rio Pacuneiro, no município de Gaúcha do Norte. O lote 8, com 120 quilômetros de extensão, prossegue até o rio Tamitoala, ainda em Gaúcha do Norte. O lote 9, com 105 quilômetros de extensão, segue até o rio Ronuro, no município de Paranatinga. Neste lote também está prevista a implantação de uma fábrica de dormentes de concreto. O lote 10, com 94 quilômetros de extensão, vai até o cruzamento com a MT-140, no município de Nova Brasilândia. O lote 11, com 103 quilômetros, segue até Lucas do Rio Verde, onde será implantado um polo de carregamento, aproveitando a conexão com a BR-163, principal via de escoamento de grãos da região de Sorriso e Sinop. Neste lote ainda está prevista a implantação de uma fábrica de dormentes de concreto. O trecho até Vilhena, em Rondônia, terá 598 quilômetros e prevê um investimento total de R$ 2,3 bilhões. Todos os estudos ambientais para a execução do projeto já foram concluídos. Em julho, o IBAMA realizou as audiências públicas. No momento, terão início o projeto básico, levantamento arqueológico e de desapropriação. A Valec está desenvolvendo todos os esforços para que as obras sejam iniciadas ainda este ano. A conexão da Ferrovia de Integração Centro-Oeste com a Ferrovia Norte-Sul vai permitir a integração com portos dos quatro cantos do país, dando novo impulso para o desenvolvimento dos estados do Acre, Mato Grosso e Rondônia, além da região do Vale do Araguaia, Oeste de Goiás e o Sul dos Estados, do Pará e Amazonas. Com a redução dos custos de transporte e escoamento da produção, além do acesso facilitado a vários portos, estas regiões devem atrair grandes projetos e novos investimentos, especialmente no setor pecuário e na produção de soja, milho, arroz, açúcar, álcool, algodão e cimento, entre outros. São os trilhos do progresso, unindo fronteiras e levando desenvolvimento para todos os brasileiros. É a Valec colocando o Brasil nos trilhos. Legenda Adriana Zanotto